Amante não quer ser amante Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu dião É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra E a gente foi se movendo, perdeu o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu dião É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra